Marqueada na madrugada de hoje em contagem aqui na metropolitana da capital. Ela e as amigas voltaram para a casa de carona com dois homens que teriam conhecido no carnaval e se negaram a manter relações sexuais. Acompanhe. Stanley, era festa de carnaval e Franciele Souza Martins, de 19 anos, estava com duas amigas, curtindo a folia. E no local do evento, elas conheceram dois homens e continuaram ali, todo mundo se divertindo. No final da festa, esses dois homens acabaram oferecendo carona para as jovens, que, claro, aceitaram. Bom, e chegando ao destino, segundo informações, um desses suspeitos, um desses homens, queria manter relações sexuais com as garotas, que não aceitaram. Bom, não aceitaram e logo saíram do carro. Bom, e chegando neste local aqui, nessa entrada, que informações que se encontra na casa de uma das mulheres, um dos suspeitos que parou o carro, um pouco distante daqui, cerca de três quarteirões, na rua São Borja, desceu, seguiu as garotas e aqui abordou o Franciele. Com um objeto perfurante, não se sabe se é uma faca, uma chave de fenda, ele acabou atingindo, golpeando o Franciele com perfurações no ombro, no antebraço e também no abdômen. Franciele está grávida e foi atingida aqui. A gente pode aproximar um pouco nessa entrada aqui, Staley? Aqui é a entrada, que segundo informações, é a casa de uma das amigas. E no local, ainda é possível observar manchas de sangue. Vem cá, Zé, aproxima um pouco mais aqui. A gente pode perceber, olha só, manchas de sangue que ainda estão no chão. Olha só, aqui a gente observa também o objeto, que geralmente é inserido drogas, e é exatamente aí que eu quero chegar, Staley. A informação das amigas mantiveram a versão, mas acrescentaram que Franciele havia recebido um dinheiro por parte desses homens para ir comprar drogas. E ela não teria levado essa droga. Revoltados, nervosos, esses homens então decidiram vir e cometer esse crime. A jovem foi encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem. Os suspeitos não foram localizados. Pois é, tá aí a Pabllo, vem comigo. Sim, Staley. Você esteve no local, dá os detalhes aí de como é que está o clima, o ambiente. Pois é, é assim, os moradores não quiseram falar conosco, né, Staley? Ainda assustado pela situação, a jovem é 19 anos, grávida, mas graças a Deus ela passa bem, a criança não foi atingida, o feto não foi atingido com essas perfurações. Mas é um ato bárbaro, o fato deles estarem no carnaval, pegaram carona sem conhecer esses homens, já foi aí um ato errado por parte dessas garotas, mas também ninguém vai saber o que pode acontecer, né, Staley? Mas o que chama atenção nesse caso aí, foi esse envolvimento dessa garota ter recebido uma quantia de dinheiro para comprar droga para esses homens, que pararam o carro, Staley, um pouco mais distante do local do crime. Então, há muita controvérsia nessa situação, a versão da vítima é uma, das colegas complementam essa informação do dinheiro aí, mas aparentemente elas têm sim envolvimento com esse esquema de drogas, viu, Staley? Pois é, vamos aguardar então a apuração da Polícia Civil, né, Pabllo? Sem dúvida. Pois é, é importante a gente mostrar isso aqui para vocês. Eu quero chamar a atenção dos meus amigos, deixa eu falar aqui mais fechadinho. É... É...